Eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos mostrar aqui agora com respeito à transformação, porque a proposta da fé, a proposta de Deus, não é uma melhora temporária, não é uma fase boa seguida depois por uma fase ruim, não, é uma transformação total e completa como nós vemos nos testemunhos, né? Toda vez que a gente vê uma história, a mulher sempre diz assim, ele é um outro homem, ele sempre diz, ela é uma outra mulher. Não tem aquela questão assim da recaída, vou esperar acontecer a recaída, eu vou testar para ver se a pessoa mudou, não, ela está segura da transformação dela. Porque aconteceu uma transformação, põe o significado de transformação, por favor, produção, transformação. Qualquer tipo de alteração que modifica e sai de uma forma para uma nova forma. Não é uma forma antiga melhorada, é uma nova forma. Sai de algo para algo totalmente diferente. Você sabe que quando a pessoa passa por um momento de dor, traições, brigas, rejeições, frustrações, abusos, qualquer que seja o trauma, olha o que acontece com ela. A gente vai exemplificar aqui com esses elementos. A pessoa vai sendo traída, então o coração dela vai se sujando. O coração dela começa a sujar. Então, aquela pessoa que era alegre, aquela pessoa que era para frente, aquela pessoa que era para cima, aquela mulher dedicada, aquele homem dedicado, começa a ter a alma, a ter o coração amargurado, ferido, machucado. Ela não tem mais aquela vontade de viver, aquele ânimo. Foi o que a gente leu ainda há pouco, em algumas pessoas dizendo que queria se matar. Quantas pessoas nós já atendemos depois de uma traição que ela quer se matar? Porque aquele evento, aquela dor fez isso com ela, transformou. Ela ficou por dentro uma pessoa irreconhecível. Quantas pessoas, Cíntia, que por causa da dor, do abandono, ela se transformou numa mulher amarga, num homem amargo, numa pessoa que só pensa em morrer, uma pessoa vingativa. O entendimento dela foi transformado. Eu lembro de uma moça que eu atendi, que na infância, na adolescência dela, ela tinha o desejo de se casar, de ter uma família, de casar, de fazer alguém feliz, de ser feliz. Só que com toda a situação que ela viu dentro da casa dela, os problemas do pai, da mãe, a separação, dos tios, enfim, a família inteira teve uma vida amorosa destruída, casamentos destruídos. Então, por causa daquilo, o entendimento dela foi transformado. E ela falou assim, eu não vou casar. Para que eu vou casar? Para ser infeliz. Por que eu vou casar? Para ter o mesmo casamento que os meus pais, lá na frente, me separar. E ela tem levado isso dentro dela por anos, conhecer um rapaz, e ela falou assim, não, não vou me entregar, estou gostando dele, mas eu não vou me entregar porque eu não quero sofrer, porque ela lembrou de tudo que aconteceu, porque o entendimento dela, o que tinha na mente dela era isso. Eu não vou casar porque eu não quero sofrer. É, a pessoa fica com os pensamentos obscurecidos. Mas quando você vem até a terapia do amor e ouve o que é falado, recebe a oração, então o poder de Deus vem sobre a sua vida. O poder que te restaura, que te regenera, que faz você vencer o passado. Não é hipnose, não, para apagar o passado, não é isso, não. É vencer o passado. Você aprende como agir. Então, o próprio Deus, o Espírito do amor, ele vem sobre você. Ele é derramado sobre você, e é isso que acontece. Uma purificação. Uma transformação total e completa. Aí, se por algum acaso vem algum pensamento negativo, olha o que acontece. Ele não permanece. Ele some. Ele se desfaz. Então, quando essa transformação acontece com você, tudo muda. E é isso que nós vamos determinar nessa quinta-feira. Se você está cansado de ser essa pessoa amarga, e você quer uma transformação, sabe, começando por você e alcançando todos da sua família, quinta-feira agora, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão.